Música Estamos de volta com o Jornal da Cidade, aí conforme prometido, hoje sexta-feira é dia do Cidade Cultural, nesse quadro que valoriza a cultura de Paracatu, os talentos de Paracatu e hoje nós recebemos aqui ele, Léo Nazar. Boa tarde, Léo, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Boa tarde, João Paulo, boa tarde a todos que estão em casa e quero agradecer mais uma vez pelo convite aí de nós estarmos aqui mostrando um pouco do nosso trabalho aqui pela TV Minas Brasil. Léo, a gente tem acompanhado aí a situação dos músicos, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela durante a pandemia, porque eu quero conversar com o Léo, porque o Léo já deu até entrevista para a gente em outras oportunidades, né? O Léo é uma figura muito conhecida aqui em Paracatu, Léo Nazar, né? É um músico muito conhecido aqui, muito talentoso, por sinal. Léo, você estava contando para mim, antes de a gente entrar no ar aqui, que você começou a aprender música com cinco anos de idade, né? Desde cedo você já demonstrava lá sua vocação para a música. É, eu cresci de uma maneira diferente por causa da minha deficiência, né? No caso, eu nasci com catarata congênita, então eu não tinha muito o que divertir na época. Então, minha mãe me deu uma violinha de brinquedo, quatro cordas, e ali eu comecei a aprender sozinho, comecei a tocar. E logo depois de um tempo, você sabe que não é fácil igual hoje, né? Hoje, a pessoa compra um violão, já ganha, né? Ali é muito fácil, na nossa época não. Então, eu comecei a tocar e fui aprendendo outros instrumentos no decorrer da minha vida. Mas foi assim a história. É como você fala hoje, hoje tem os tutoriais na internet que a pessoa acompanha, né? Na sua época, não tinha tanto recurso, né? Não. É, hoje em dia, infelizmente, eu até falo para os jovens que eles têm que se dar mais valor desse meio de comunicação, que é as redes sociais e a internet também, né? Videoconferência e tudo mais, aula aí que tem. Porque na nossa época, não, era tudo na folha e no caderno. Agora, como eu não enxergava, meu negócio era o ouvido. Usar o ouvido e usar mais o dom que Deus me deu e, graças a Deus, conseguir virar uma profissão aí com esse negócio de música. No caso, a autodidata, né? A pessoa que aprende sozinho, só ouvindo, né? Tem gente que tem essa facilidade, muitos músicos, e o Léo é um desses, né? E é um talento também. Léo, a gente, como nós conversamos um tempo atrás, né? Nós fomos à sua casa para tentar ajudar você a realizar um sonho. Infelizmente, o Léo não conseguiu. O sonho dele era participar de um programa, né? Da Rede Record, se eu não me engano. Isso. Domingo Show. Domingo Show, isso mesmo. Mas só que, por mais que você não conseguiu participar desse programa, o seu vídeo rodou bastante e você ficou ainda mais conhecido depois daquela reportagem. Rodou demais, viu, João Paulo? Até brinquei com você. Ó, seu rosto apareceu em muitos lugares aí. Então, a galera compartilhou em peso aí. Quero agradecer a galera aí de todo o Brasil, os compositores, né? Que hoje eu tenho aí composição por todo o Brasil. E quero agradecer mesmo, de verdade, aí, a TV Minas Brasil e a sua pessoa também, né? Claro, a Deus primeiro, né? Mas rodou demais. E minha história ficou bem conhecida. Não consegui porque eu creio que tudo é pela ordem de Deus, né? Não chegou o momento ainda, né? Mas você ainda não perdeu a esperança de participar ainda de um programa em nível nacional. Com certeza não, né? Você tem uma carreira também como apresentador, então você sabe que a gente sempre tem aquele, ou mesmo aquele sonho, né? E eu falo que tudo é possível. Tudo é possível, é só você se esforçar, né? É claro. Ô, Léo, eu me recordo que naquela época, né? A gente conversou com você, conversamos com a sua família e você tinha uma filha pequena que estava se despontando para a música também, né? O que evoluiu de lá para cá? Acho que uns 4, 5 anos que nós conversamos a primeira vez naquela reportagem para agora, sua filha continua assim como o pai também, seguindo os passos musicais? Ela, naquela época, você lembra que ela cantou uma musiquinha? Logo após eu gravei um outro vídeo com essa música. Esse vídeo bateu, acho que foi 10 mil visualizações, né? Legal. Então foi legal. E hoje ela tem um canal, né? E hoje ela trabalha nesse canal aí, fazendo vlog, coisa de jovem aí. Como é que ela chama? Ela chama Maria Luísa Nazar. Maria Luísa, um abraço Maria Luísa. Um talento também, assim como o pai. Ô, Léo, dá para a gente fazer uma música aí para o pessoal de casa que está até com saudade de ouvir o Léo cantar, né? O Léo está fazendo, fez até uma live recentemente. Mas vamos de música, Léo? Dá para sair uma música aí? Dá sim, com certeza. Vamos lá. Vou levar aquelas músicas mais antigas, mais chonadas, que eu tenho certeza que a galera não esquece jamais aí, né? Vamos lá. Com certeza. Vamos lá. Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Só eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Eita, coisa boa, Léo! Que bom! Ô, Léo, a gente estava falando aqui, antes de a gente entrar no ar também, que esse cenário mudou. E agora vocês estão trabalhando, agora, os artistas, aproveitando as lives, né? E recentemente você fez até uma live, participou de uma live também. Sim, a gente fez uma live solidária aí direcionada pelos músicos de Paracatu e algumas pessoas que colaboraram aí para essa live acontecer, né? Como o Moacir, né? Da empresa dele lá e todos os outros aí que estão por trás Eu não vou falar, senão eu esqueço o nome Para não cometer injustiça de falar um e esquecer o outro, né? Isso Mas eu quero agradecer E essa live foi de grande importância Bateu quase 10 mil lives no YouTube E foi muito bom para a galera aí conhecer nosso trabalho aí e ver que Paracatu também tem músico profissional tem coisa boa aqui também além do pão de queijo, né? Tem mais coisas aqui Tem É só a gente visitar, né? Então deu para o Brasil inteiro aí porque foi em peso, outros lugares aí que assistiu a nossa live Então foi muito legal essa live Exatamente Só o que o Léo está falando, né? Você que não é de Paracatu a TV Minas Brasil através do portal também tem um acesso muito grande a outras cidades e outros estados Paracatu tem pão de queijo como o Léo falou É a capital do pão de queijo Tem paisagens belíssimas, né? No turismo E tem talentos artísticos de sobra, né? Prova disso aqui também É o Léo que está aqui com a gente Tem outros também O Cidade Cultural está aí para valorizar as pratas da casa Os talentos aqui de Paracatu O Léo, antes da pandemia você me disse que estava cantando já em família, né? Você também está O seu filho Tem um filho que segue com você também no trabalho artístico, musical? Sim, tem um filho que é o Lucas Ele toca comigo na noite Trabalha tocando carrom na noite comigo Mas ele toca violão também canta, né? E também toca na igreja também O Léo, você já tem 16 anos, parece? 14 anos, né? Em 2006 que você começou a tocar na noite É isso? Isso, comecei em 2006 Assim, do nada Através dos amigos que me chamaram E também através dos apertos, né? Então, como eu trabalhava dando aula Mas não dava o sustento E aí tem uns amigos que me chamaram E eu comecei a tocar E acabou que deu certo esse serviço aí Hoje, como eu sempre falo, né, João Paulo? Falei naquela matéria e vou repetir Infelizmente tem muitos, muitos empresários que não dão valor na nossa música Isso aí, né? Infelizmente acontece Mas tem muitos empresários Que dão valor E eu quero agradecer Todos aqueles Que sempre aí Tem nos contratado aí E aquele que não contratou Contrate Conheça o trabalho primeiro Não vai só pela visual Pela visão, não Porque aí você vai julgar Sem conhecer, né? Então Tem que conhecer o trabalho da gente É porque a gente Hoje o ser humano está De visual, né? Já olha logo Bate no visual Então você tem que aprender Conhecer o trabalho da pessoa Mas eu agradeço aí A todas as fotos que foram abertas Aí pra nós Antes dessa pandemia Ó, Léo, você tinha falado Daquela época Eu queria que você falasse Se alguma coisa mudou Você comentou muito Que no seu início Foi um pouco complicado Por causa do preconceito, né? Que preconceito, né? É uma conceituação prévia Sem antes mesmo conhecer De fato A pessoa, né? Você me disse que você Alfreu muito preconceito No início da sua carreira Até mesmo por ter A deficiência visual Isso mudou? Você sente que mudou? De uns tempos pra cá? Eu acho que o ser humano É igual Tomé, né? Tem que vir pra crer Então assim Hoje eu agradeço a Deus, né? Porque minha carreira Tem mudado Quando eu falo tem mudado Eu não estou falando de dinheiro, gente É realização Entendeu? Porque tem pessoas Que não adianta você ter dinheiro Ter rir de dinheiro Mas não ser se realizado, né? Dentro de você Então assim, hoje eu me sinto mais respeitado Pelas pessoas que me conhecem Mas infelizmente, João Paulo Tem muitas pessoas que acabam Te julgando É o que eu volto a falar Pela visão Pelo visual Pela aparência Infelizmente, né? Pela aparência A gente sabe que isso Isso é uma realidade É uma triste realidade, né? A gente tem que tentar combater isso, né? E dar valor Nas qualidades da pessoa E o Léo, né? Apesar de ter a deficiência visual É um músico Qualificado De sobra, né? A prova disso é que ele está aqui Dando esse show Para você aqui Nessa palinha No Jornal da Cidade Ô Léo, dá para sair mais uma música aí? Pessoal Dá sim Matar um pouco mais a saudade Sua aí? Eu gravei um CD evangélico Agora, né? Nesses tempos agora Então, porque eu estou Com um canal no YouTube Que eu estou divulgando Meus trabalhos evangélicos, né? Então, eu queria cantar um pedacinho Dessa música minha Evangélica Que chama As Promessas Então, esse trabalho aí Está correndo também pela cidade E também pelo Brasil aí já E vamos ver aí Se for da vontade de Deus Essa música chegar em vários lugares aí Vou cantar um pedacinho dela aqui Para você Vamos lá É Eis aqui Meu Senhor Para te servir Vou viver As promessas Que me prometeu no altar Na boca de um profeta Sai a verdade Porque ali você está Eu creio nas promessas Eu creio nas promessas Do meu Senhor Só basta eu esperar Só no meu Senhor Só basta acreditar Só no meu Senhor Só basta eu me prostar Me em oração Que Ele atenderá Parabéns, Léo Léo, essa é a sua? De autoria sua? Essa é a minha autoria mesmo E também gravação toda Lá em casa mesmo No meu estúdio que eu tenho lá Léo, daquela outra vez A gente conversou também E você me falou Que tem composições, né? Você tem algumas composições De autoria própria Sim, naquela época Eu já tinha algumas composições Vem com as pessoas de fora E continuo Agora eu estou meio parado Porque eu não estou No outro projeto aí Como eu te falei Agora nesse projeto Das músicas gospel, né? Do caminho mais religioso Mas eu tenho várias composições aí Com alguns parceiros aí De todo o Brasil Que eu não vou falar aqui Senão eu vou pecar E vou esquecer de alguém Tá certo Mas tem algumas composições também Minha também São mais Eu acho que Variado uns 70 composições Essa que você cantou é sua? Essa é minha Qual que é o nome dela? As Promessas As Promessas E quem quiser acompanhá-la Tá no YouTube já? Tá no YouTube Inclusive estou divulgando Meu canal aí Anderson Nazar Estou arrumando Mil inscritos aí, né? Peço aí todo o Brasil aí Para que se inscreva lá Dá o like Ativa os sininhos lá Para que você possa ajudar aí Nós chegarmos a mil inscritos Para fazer live aí Através de aparelho móvel, né? Então Mas está lá As Promessas Anderson Nazar As Promessas Então o site no YouTube O seu canal no YouTube Melhor dizendo É Anderson Nazar Isso Anderson Nazar Então o pessoal que está assistindo a gente aí Pelas plataformas digitais O pessoal que está assistindo a gente pela TV Siga lá O Anderson Nazar O Léo Nazar Agora Anderson Nazar Também é o novo nome artístico Do Léo Nazar Anderson Nazar Lá no YouTube Para acompanhar o trabalho dele Um trabalho bacana Um trabalho bonito Bem feito Bem elaborado pelo Léo Anderson Nazar Pode? Claro Canal no YouTube Anderson Nazar Facebook 2 É 2 Facebook Anderson Nazars Grupo também Anderson Nazar Minhas páginas também Anderson Nazar E lá no meu Insta Léo Léo Underline Nazar Mais com música Eu quero que você faça mais uma música Para a gente encerrar o Jornal da Cidade Desta sexta-feira E está aqui mais uma vez agradecendo A participação do Léo Nazar Agradecendo você também pela audiência Você pela companhia Pelo carinho O Jornal da Cidade está terminando Mais notícias hoje Às sete da noite No Minas Brasil Notícias Boa tarde para você Até o nosso próximo encontro E vamos de música Pai, estou aqui Pai, preciso de ti Escuta meu clamor As opressões do mundo Querem me parar Mas Pai, eu já procedi O teu caminho eu vou prosseguir Não há quem vai mudar Já estou em alto mar Não posso mais voltar Pois sei que tu és rei Pois sei que tu és Deus E vai me ajudar Só basta eu confiar Só pra te olhar Sobre as águas vou andar Escuta meu clamor Tu és um salvador É Deus da minha vida Razão do meu viver É isso aí, valeu! Aê, valeu! Aê, valeu! Aê, valeu! Aê, valeu! Aê, valeu!